Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe um registro fóssil muito importante? No extremo oriental da Serra de Airo, na povoação do bairro, existe um importante registro fóssil do período Jurássico Médio. As pegadas dos maiores seres que alguma vez povoaram o planeta Terra, os dinossauros saurópodes, de cabeça pequena e cauda e pescoço compridos. E tu, sabias que neste parque existiam pegadas de dinossauro? Tоновão e cauda. Petrangível para peçal pourrever o Może o C algum outro em?